Fala galera, beleza? Pelão, aqui tá começando mais esse vídeo Tô gravando esse vídeo pela segunda vez Dei um bug aqui, aí a gravação deletou e cortou no meio Aí sabe como é que é? Bichou tudo Mas é isso aí, tô começando aqui de novo Gravando esse episódio de novo, o segundo episódio da série de jogos antigos O último episódio ainda não alcançou a meta pra eu poder repetir ele Repetir aquele jogo Quem não sabe do que eu tô falando, vou deixar um link aí na tela Uma anotaçãozinha aí na tela, você clica aí e você vai ver o primeiro episódio O primeiro joguinho que eu trouxe Aí ele não alcançou ainda, mas quando ele alcançar eu vou trazer ele de novo, entendeu? Aí toda vez, todo episódio que eu alcançar a meta, eu vou retraser ele, entendeu? Então vai depender de vocês pra o jogo voltar de novo, né? E se ele tiver bastante, mesmo, mais ainda, né? Aí ele vai poder até ter uma série só pra ele, entendeu? Eu vou jogar uma série só desse jogo Mas... Então, galera Eu tô agora aqui com o The Elder Scrolls 3 Mohorind Que é o avô, bisavô do Skyrim, né? Porque o Skyrim é o 5 Esse daqui é o 3 Então... É isso aí, bora começar aqui, não bora perder muito tempo É... Vamos lá Eu joguei esse... Eu joguei... Eu já sei um pouco aqui, né? Porque eu fiz agora, hein? Deixa eu ver aqui Eu... É... Apelão, bora pôr o meu nome, né? Ele tá começando Aí agora vai vir um carinha ali Porque... Deixa eu ver aqui Não tem como fazer nada Vamos lá Ele tá chegando, ó Dando aquele espaço dele de... De quem tá desfilando E aí, tio? Só de boa? Tá Lá Tá falando que... WS vai pra frente e pra trás E... E a ID vai pros lados Beleza Vamos lá, então Já deixa o seu like aí, galera Se... Se... Não esquecer Porque... Eu sei como é que é Você vai e começa a assistir o filme O vídeo Aí depois você vai e acaba esquecendo Deixa eu... Arrumar aqui Aí Vocês tão vendo, né? Que tipo... O gráfico dele não é tão bom assim, né? Mas... Porque ele é muito antigo Muito antigo mesmo Aqui, ó Agora ele tá fazendo Pra apertar espaço Pra eu poder... Abrir aqui, ó As coisas que tá fechada Por exemplo, essa porta Aí Ó Agora Vamos descer aqui na escadinha Tem a escada aqui Feio Ó Ele é feio O cabelo dele é estiloso Pra essa época Não sei se isso é uma época Mas Como é tipo medieval Então é uma época antiga, né? Então E você? Vai Posso falar com você? Aqui, galera Agora aqui ele tá As raças Eu tenho que escolher Qual você, ó Tem Agonium Breton Dark Elf Se não me engano Ele é Como se fosse Aqueles ladrão, sabe? Hog Aquelas adagazinhas Agora esse aqui é mais guerreiro Então por isso que eu vou escolher esse Posso mudar o sexo feminino Como é que fica? Vamos mudar aqui Ah, esse aqui ficou massa, ó Esse aqui é massa Vamos ficar com esse mesmo Só trocar o cabelo Ah, esse aqui ficou massa também, ó Vamos deixar esse cabelo aqui, ó Deixa eu mostrar de lado Pra vocês Ó Viu? Então Vamos escolher esse mesmo Aqui tá escrito alguns trens Eu não sei o que tá escrito direito Porque Sabe como é que é? Eu não manjo muito os inglês Mas olha só, galera, ó Que foda Tem umas casinhas pra lá Tem umas outras Tem umas Trem ali Muito massa Ó Eles usam esses efeitos de neblina Pra não pesar muito o jogo, né? Porque ele é um jogo antigo, então Não 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 podia ser Tão pesado Trem assim Que nem os de hoje em dia Os de hoje em dia Se você quiser Você pode pôr até o infinito Né? Tem que falar com esse veinha Ali tem aquele guarda Não tem mais nada aqui na sala Ó Aqui lá é o símbolo do Sky Se eu não me engano Tá, vamos lá Ó, tá Generate class Não sei o que tá escrito aqui Só sei o que tá escrito questão Pick from class list Create custom class Não sei o que tá escrito aqui Isso aqui pra criar uma classe customizada E gerar uma classe Vamos em gerar uma classe Porque Tem esses textos Eu não sei o que tá escrito Vou clicar aleatoriamente Vamos clicar só no primeiro então Porque no primeiro é aleatoriamente, né? Obviamente Porque se fosse em qualquer lugar Não seria aleatoriamente E agora? E agora? Vai meu filho É o nome dele? Ah não Eu ia falar o nome dele Só que saiu já Vou escolher esse último Porque no wire Ele fortifica o ataque com 10 pontos Não sei se 10 pontos é muito Mas obviamente não deve ser Tá Então Vai lá Ó O nome dele é só Ah, você tá tirando De novo Foi falar o nome dele E aí ele vai E lança o treino na minha cara Ó Nome Apelão Raça Norte E class Agente Que classe é essa Meu filho? Pera aí Será que tem como mudar? Bora customizar então Bora colocar aqui Especialização Combate Combate Um Block Mede um armor Favorite É, vai sim mesmo Agora eu sou um adventurer Um aventureiro Eu sou um aventureiro Beleza E agora? Aí Espaço menu Hand click Não sei o que Na onde Tem que pegar isso aqui Que eu sei Ó Tá escrito meu nome Minha raça Aí Tem Agora tá no meu inventário Ai Espaço Tem que apertar espaço Não, não tem Aqui ó Aqui Aqui tá aqui Aquele papelzinho que eu peguei Né O que é o meu inventário Rand to Rand Deixa eu ver Não tem como abrir esse baú Beleza Então bora embora Vamos ver aqui Bora embora Bora embora Né Bora embora Hum Ah galera Eu tô pensando Oita Pril Tá Não tem nada aqui embaixo Né Tem não Bom galera É Que nem eu ia falar agora Eu Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa espadinha aqui Ó Que tem como pegar Ó Aí Pega esse pão Porque pão é bão Pão é bão Beleza Eu acho que é só isso Não tem um estranho Tá Bom galera Que nem eu ia falar agora É Logo eu vou trazer Começar a trazer Essa parede aqui Ela tá meio Meio Assim Estranha Não Mas tudo bem Ó Aqui galera Deixa eu ver Vou ter que abrir isso aqui ó E aí eu vou pegar Esse anel Não foi estranho não E vou ter que me equipar nele Olha Tem Tem como equipar a espada também Beleza Ah galera Eu vou trazer Logo logo Eu vou trazer Uma série de jogos De terror Galera Sim Eu vou começar a trazer Uma série de jogos De terror Mas Quando eu chegar No Zoom Por que Quando eu chegar No Zoom Por que É Porque tipo Quando eu Eu vou Começar a gravar Vídeo Com a Webcam Ali no cantinho Em cima Sabe Quando eu chegar No Zoom Quando eu chegar No Zoom Eu vou passar A gravar os vídeos Com a Webcam Então É E Vídeo E jogo de terror Só como é que é Né Você Só Você só consegue É Só é Mais engraçado Do que você vê Na reação Da pessoa Né Com as caras De susto E tal De medo Não tem como Eu sair aqui Eu tenho que falar Com Celos Gravios Então Vamos falar Lá com ele É esse carinha Aqui Tá Carinha feio Mas Beleza Bom Eu não sei O que eu tô falando O que eu tô falando Com ele Eu vou ficar Clicando aleatoriamente Mas tudo bem É Então Mas Tipo galera É isso É isso aí Quando eu chegar Nos 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 Zoom Car Eu vou passar Fazer uma série De Bom Eu acho que Já tá bom Já falei demais Eu vou Trazer uma série De filme de terror Que aí eu vou Mostrar a minha Camerazinha E tal E tal E aí vai ser Bem Bem legal Né Ó Tô na vila Vilazinha Ai meu filho Você é feio Bom Então ajuda aí Ajuda Manda O canal Para os seus amigos Pede para eles Se inscrever Assistir uns vídeos Tanto que é estranho Essas raças É louco E aí Eu vou Para eu poder Trazer logo A série De filme De jogos De terror Que vai ser Muito aterrorizante Porque jogo de terror É aterrorizante Entendeu Obviamente Olha Consegui pegar Esse trem Que louco Tipo Ele Loco Sabia não Beleza Mas é isso Galera Bom Se vocês querem Um episódio Dessa série De novo O objetivo Vai ser o mesmo Né A meta Vai ser a mesma Ó Vou subir em cima Do TA da casa Ih Tô em cima Da casa Ih Ó Ó Ó Tem como pular Ó Eu pulo Mas eu caio Igual uma pena Ó Só mais leve Que uma pena Agora eu me sinto leve Ó Eu pulo Mas pra cair Né Olha Que lento Bom galera Então se vocês querem um outro episódio Desse Desse jogo Ajuda aí Entendeu Compartilha o vídeo Manda pros seus amigos Nas redes sociais Entendeu E se Quando ele alcançar Eu vou trazer de novo Né Um outro episódio dele Mas é isso aí Valeu É Compartilha ele Né Deixa o like Comenta bastante Também Deixa a sua opinião aí O que você tá achando Dessa série Comenta um jogo Pra eu trazer também Né Ai meu filho Você é muito feio Dê-me Tu ameaças toda vez Olha pra que Você é um elfo Eu 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 acho né Bom E aí Você deixa aí Sua opinião de vocês aí Um jogo Antigo Pra mim poder trazer Ahn É isso Né Só isso mesmo que eu tinha que falar Eu tinha mais alguma coisa Só que eu não tô lembrado Mas é isso Valeu Falou e Tchau Tchau